É sozinho, entra pra mim, lógico que eu vou Taca nessa novinha dentro do gol Me xingou que esse popô, vou te amassar dentro do gol Escuta aqui A novinha que não me ligou, agora ela pede meu amor Enfrenta as portas pração, 100% sem dor Elas gostam, tosse do mundo, elas sabem quem é o Henry Quem tá feliz, levante a mão pra cima É sozinho, entra pra mim, lógico que eu vou Taca nessa novinha dentro do gol Me xingou que esse popô, vou te amassar dentro do gol E elas ligam pro Gigi, sabe como eu vou Atrás do CD, ele, ele, ele faz amor Me xingou que esse popô, vou te amassar dentro do gol Atualizou de novo, Pedro Sofio A novinha que não me ligou, agora ela pede meu amor Ela sabe que é mil por cento, ele enfrenta o voto sem dor Ela sabe quem é o Henry, ele sabe quem é o amor Quem tá feliz, tá batendo a mão e diz Ela vai sentar pra mim, lógico que eu vou Taca nessa novinha dentro do gol Me xingou que esse popô, vou te amassar dentro do gol E xingou que esse popô, vou te amassar dentro do gol É mil por cento, todo dia Repertório novo, Henry Freitas Amigo Arineu, sorridor Tá ok, tá gostosa, então joga tudão Vem que vem outra vez, senta pro chapão Sua marquinha de pequeno e dá maior pressão Tava querendo rever esse teu pacotão Toma, 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 toma Ah, e tal, toma, 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 toma Ivone, se não, tá segura, meu filho Bola aí, prisão aí, hoje a noite é de fazer Faz o que quiser fazer, pode liga, porra, deflê Falei, faz a seco, o filho vai te atender E ninguém quer te fazer, tu faz, tu faz, tu faz, tu faz, sei Pedro e Arneu, meu irmão Alexandre e Saraiva, minha galera de portal Tá ok, tá gostosa, então joga tudão Vem que vem outra vez, senta pro chapão Sua marquinha de pequeno e dá maior pressão Tava querendo rever esse teu pacotão Toma, 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 toma Henry Freitas, mil por cento Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma prickão aí, frisarí, hoje a noite é de fazer Faz o que quiser fazer, pode até subter o três Lucas, mano, anda, segura Alô, cremosinho, Natal Rauel Henry Freitas, é repertório novo, ao vivo em Fortaleza Tá ok, tá gostosa, então joga tudão Vem que vem, outra vez, senta pro chapão Sua marquinha de biquíni, tá maior pressão Tava querendo rever esse teu pacotão Toma, 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 toma Henry Freitas, mil por cento, toma, 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 toma Toma, 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 toma Bora lê, brisa lê, hoje a noite é de café Faz o que quiser fazer, pode até subir, descer Faz a ser, faz a ser, alô, cremosinho, Natal Rauel Henry Freitas, é repertório novo, ao vivo em Fortaleza Uou, uou, outra formações, é o de mim, eu segui R10 Produções, segura R10 Medley, mil por cento, Henry Freitas Ela sabe que é o R, né? Desare que não sabe, né? Duvido que não sabe Fala a verdade que eu fiz com jeitinho E assim que te fez ficar Tu fez melhorar Meu tempo de crise Do seu lado eu tô chique Meu cachê tá valendo cinco O preço de um louco E fingindo meus bens Empinando o olho O Henry tá bem Bonito e gostoso Parmela não tem Todo mundo tá louco Fica calma que se você tá Que não é palma que tu vai fuder Já peguei a de vinte pra nós embrasar Puta safada que é assim que eu vou fazer Toquei embora Se apaixonou no trafica Que troca, tira e faz vinte Se espia da palma Te deixa a vontade de beber Porra Futo é futo é futo Futo é futo é futo E você tá pro trafico Enquanto eu aperto Futo é futo é futo Futo é futo é futo E você tá pro trafico Enquanto eu aperto mais um Atravessado É mais me dá Aqui na palma 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 Ela sabe que é o R né Desariz que não sabe né Duvido que não sabe Fala a verdade que eu fiz com jeitinho E assim que te fez ficar Tu fez melhorar O meu tempo de crise Do seu lado eu tô chique Meu cachê tá valendo cico O preço de um bom Inquimindo meus bens Em pedindo o olho O ex tá bem Bonito e gostoso Parmela não tem Todo mundo tá louco Aqui na palma Aqui na palma Aqui na palma Que não é palma Que tu vai fuder Já tem que é de vinte Pra dança foda Que é assim que eu fiz Futo é fata Futo é futo Futo é futo é futo é futo Fude que przezeta no prafitte Enquanto eu aperto Fude, fude, fude Que przezeta no trafitte Enquanto eu aperto Jireiro acalmessado pras divas Muix Jireiro acalmessado pras Brasileiro acalmessado pras divas O que me tá simpática, me olhou de canto quando eu voltei na área Foi no bailão da serra que ela se destaca De jujo na vazia, uma corte importada, meio preparada Foi no peco do meio que começou a tocar Nos proibidão e ela começa a jogar Vou mandar uma proposta que não dá pra recusar Escuta aí, Jeff Lee, está no seu canal de música Bota, adubar aqui Bota o ralos na língua, vai descendo com a boquinha moça Vai me fazer esse pavo, hoje a noite eu vou te deixá louco Bota o ralos na língua, vai descendo com a boquinha moça Vai me fazer esse pavo, eu já não te vou te deixá louco Bota o ralos na língua, vai descendo com a boquinha moça Vai me fazer esse pavo, hoje a noite eu vou te deixá louco Bota o ralos na língua, vai descendo com a boquinha moça Bota o ralos na língua, vai descendo com a boquinha moça Bota o ralos na língua, vai descendo com a boquinha moça Seu canal de música E lá vem ela com romance Coração bandido nunca vai ter dona Sem aliança no dedo a cada dia da semana Uma que me arranha vai, uma que Ela me perguntou se eu sou trabalhador Mas quando viu a tatuagem da aranha Eu já quis ser doutor, mas as coisas Meu batera derruba E todo dia com as piranhas Alô, hon, hon Aquela que me arranha Aquela que me... Fofinha! Olha, fofão! Aquela que me arranha Aquela que... É mais uma do Mestre! Ei! Esse está desconsiderando o negócio O tempo é coração de gelo Fortaleza no colosso, todo mundo bebo Levanta a mão quem tá solteiro e diz Ainda tem nada a fazer por aqui Ela liga pro Henri Freitas, mas gosta do FGIFE Ele tem o balanço, todo mundo tá feliz Mas que pegada forte Tem um coração pegada, fuma, gorda forte Essa banda do Henri Freitas, dota no pinote Sabe que ela gosta bem do Henri E o Henri, e o Henri é quem que faz, 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 faz Pode falar, tá desconsiderando o nego Luiz Balé, cabeça de gelo Ela não só quer musaco, é o isqueiro Daniel, prepara, meu filho É o repertório da Interrigidez Artificial R Freitas A lança Ultra Promoções Alge Music R10 Produções É mais um método, hein? Pode botar na caixinha No paredão Onde você quiser Fica à vontade Céu Henri Freitas Repertório novo Escuta aí Nada que eu disser vai ser capaz de Te impressionar Pois sei que o orgulho é mais forte Dessa vez eu acho que é melhor eu ir Mas antes de tudo eu desejo boa sorte Eu sei que não vai apagar Toda aquela história que a gente viveu Mas também não vou prolongar Pra você dizer que o culpado fui eu Não adianta vir me procurar Sabe eu sou melhor só Sabe eu sou melhor só Já tentei pra me relacionar Mas minha cabeça tá um nó Outros corpo pra me entretencer Outros cheiros pra te esquecer O foda que eu sempre volto atrás Sempre em todos no cenário Me pego pensando em você Amigo Lucas Albert Vai apagar Vai apagar Toda aquela história que a gente viveu Mas também não vai apagar Mas também não vou prolongar Pra você dizer que o culpado fui eu Não adianta vir me procurar Não adianta vir me procurar Sabe eu sou melhor só Já tentei pra me relacionar Mas minha cabeça tá um nó Outros corpo pra me entretencer Outros cheiros pra te esquecer O foda que eu sempre volto atrás Sempre em todos no cenário Me pego pensando em você É não pega na DR-10 É um medley mil por cento Isso é pique de verão A DR-10 vai mandar pra todo Toma tapa Cachorra É pra ligar a caixinha do camarim Lucas Albert, meu irmão Eu sou cachorra e ninguém humilha Superou daí Como é, amigo A putaria vai ser aonde, amigo? Segura Segura Olha o sorrisinho Olha o sorrisinho da refreita Sorrisinho de puta Gela sanhada Pense que se for do mundo Quando lembro dessa gata Vestindo essa lanche Escondendo a tatuagem É se o Whisky Renner Se você ficar bom Ela vem toda de graça Se pode isso Já trouxe aquele da praça Pra bater uma onda Enquanto cê desce a fumaça Sobe no teto solar Levou o Henry Preitas Senta, mãezinha Bandido gostoso Fodão assentada Reparem na peça Com acromata A moda bem chata Aterrou da aventura Sendo com força Na pirocadora Sentando e sentindo Essa piroca entrando Toma bombosa Que eu tô gostando Sentando e sentindo Essa piroca entrando Toma bombosa Que eu tô gostando Vou ficar de quatro E tu vem me botando Vou ficar de quatro DJ Caio me botando Vou ficar de quatro E tu vem me botando Vou ficar Vou ficar de quatro E tu vem me botando Medley, mil por cento Henry Freitas Ela sabe que é o Henry, né? Desare que não sabe, né? Duvido que não sabe Fala a verdade Que eu fiz com jeitinho E assim que te fez ficar Tu fez melhorar O meu tempo de crise Do seu lado eu tô chique Meu cachê tá valendo cinco O preço de um novo E fingindo meus bens E pinando o olho O Henry tá bem Bonito e gostoso Falando bem Todo mundo tá louco Aqui dá palma que se tu vai sentar Que não é palma que tu vai fuder Já vem que é de vinte pra nós embrasar Puta safada que é assim que eu pensei Toquei embora Se apaixonou no trafica Que droga tira e faz gente Te espinha da palma que é assim que eu acredito Porra É pra apaixonar Isso é uma refreita Só Deus sabe que meu olho vai chorar pra te esquecer Vai doer, mas vou ter que te tirar na marra do meu coração Eu vou ter que dar um jeito e me virar com essa saudade Cedo ou tarde Eu vou ter que engolir sem com essa decepção De ter amado muito do seu amor de menos Mas coração é cego quando o assunto é sentimento Eu te desejo sorte e que seja feliz A gente só não foi pra sempre por um triste É foda saber que a gente é só um ex-casal agora Mas nunca que cê vai ser ex no meu coração Namorando ou não Namorando é foda saber que a gente é só um ex-casal agora Mas vai ser sempre a top aqui no meu colchão Namorando ou não Namorando ou não Minha truma de cordal, meu amigo Caio Chaves Cadê o Júlio? Olha só o bebão de música Olha a gente que era madrugada O seu amor de menos Mas coração é cego quando o assunto é sentimento Eu te desejo sorte e que seja feliz A gente só não foi pra sempre por um triz É foda saber que a gente é só um ex-casal agora Mas nunca que cê vai ser eles no meu coração Namorando ou não, namorando é foda Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas vai ser sempre top aqui no meu colchão Namorando ou não, namorando ou não Dia 7 de junho, tô chegando em Fortaleza Alô Colosso, Amigo Betinho, Amigo Fernandinho, Eugênio e Doura É pra apaixonar e refreitar Hoje eu queria ser Seu espelho pra quebrar na sua frente Na primeira passada de batom Queria ser seu motorista De aplicativo só pra cancelar sua corrida E te deixar na mão Queria ser o segurança da boate pra falar Ingressos esgotados, seu nome não tá na lista Queria ser o cara que vai chegar em você Suas amigas vão torcer E a pergunta dele vai fazer você lembrar de mim Sem querer Você tem namorado, moça Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que você vai sair Esquecer da bebida das amigas, da moça E me ligar falando, me buscar Te amo, me perdoa Você tem namorado, moça Queria ser o segurança da boate pra falar Ingressos esgotados, seu nome não tá na lista Queria ser o cara que vai chegar em você Suas amigas vão torcer E a pergunta dele vai fazer você lembrar de mim Sem querer Você tem namorado, moça? Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que você vai sair feito louco Esquecer da bebida das amigas, da moça E me ligar falando, me buscar Te amo, me perdoa Você tem namorado, moça? Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que você vai sair feito louco Esquecer da bebida das amigas, da moça E me ligar falando, me buscar Te amo, me perdoa Te amo, me perdoa Você tem namorado, moça? Foi um story embriagado que acabou com a nossa história Eu tentei apagar, mas ela viu e me bloqueou na hora Eu tava com umas na cabeça, outras na minha mesa Tava me achando cara Até ligar pra ela e ouvir Esse número tá desligado ou fora de área Avisa pra cidade Avisa pra cidade, avisa toda a gente E onde eu vou chorar Tanto, tanto, tanto Que vai ter enchente Avisa pra cidade, avisa toda a gente E onde eu vou chorar Tanto, tanto, tanto Que vai ter enchente Por causa do meu eu inconsciente Em reflete Em refletas É pra apaixonar Eu tava com umas na cabeça, outras na minha mesa Tava me achando cara Até ligar pra ela e ouvir Esse número tá desligado ou fora de área Avisa pra cidade, avisa toda a gente E onde eu vou chorar Tanto, tanto, tanto Que vai ter enchente Avisa pra cidade, avisa toda a gente E onde eu vou chorar Tanto, tanto, tanto Que vai ter enchente Por causa do meu eu inconsciente Por causa do meu eu inconsciente E onde eu vou chorar Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri